Caldeirão, 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 Paulão O Elton Andrade vai falar agora sobre a sua preocupação com a seca Ele que tem discursado geralmente aqui na Casa Legislativa com a sua preocupação Ele que tem visitado todos os distritos de Feira de Santana Preocupado com a seca Então é uma preocupação muito grande já que o senhor tem uma representação bastante forte na zona rural, vereador É verdade, Paulão É uma preocupação que nós temos de ajudar o homem do campo Quanto à questão eleitoral, este vereador teve 4.500 votos Um terço desses votos, ou seja, 1.500 votos foram obtidos na zona rural Então é um comprometimento muito grande que nós temos com a zona rural Tenho visitado os mais diversos distritos para ver de perto o sofrimento que passa o agricultor familiar Então é preciso que os poderes públicos, tanto municipal, estadual e federal Desenvolva ações que possam minorar este sofrimento O homem do campo vive do que planta E se não há um tempo propício para o plantio e a colheita Este homem do campo passa a passar dificuldades, começa a ter dificuldades E é preciso que os olhares dos poderes públicos sejam voltados para este segmento Em função disso, temos feito discursos aqui na Câmara Temos feito pronunciamentos aqui na Câmara Para buscar meios de ajudar o homem do campo Já vamos envolver agora a Secretaria de Agricultura Depois vamos ver outras instituições A exemplo da SERB, da CONAB, da CAR Enfim, qualquer instituição que possa trazer ajuda ao homem do campo É preciso que esses recursos venham O senhor é um vereador sempre combativo, fala fácil E o senhor ficou preocupado com o estado de emergência Onde Feira de Santana não teria sido incluído Mas o senhor já falou que inclusive já está esclarecido pelo governo federal E o senhor preocupado com a situação do homem do campo, vereador É verdade, o governo do estado baixou um decreto Onde Feira não estava considerada como estado de emergência E isso nos preocupou Por quê? Porque existe uma hierarquia Para estar em estado de emergência nacional É preciso que esteja municipal, estadual e nacional E a princípio Feira não foi incluída Isso nos preocupou Houve pronunciamentos aqui E nós fomos em busca disso Mas o estado já reviu a situação E já incluiu Feira como estado de emergência E com isso também a União Pôde incluir Feira de Santana em estado de emergência Isso é bom Porque assim sendo Poderá vir recursos para a cidade de Feira de Santana Eu preferia que Feira de Santana estivesse forte chuvas Que o campo tivesse molhado, que pudesse haver o plantio e a colheita Mas isso sendo impossível por questões divinas Porque Deus é quem está regendo tudo isso Então é preciso também que os homens façam a sua parte O senhor também mostrou a sua preocupação No projeto Pacto pela Vida Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico O senhor que tem uma larga experiência E conhecimento nessa área Não deixa de ser um pacto pela vida Mas na verdade é o pacto pela requalificação Do centro de Feira de Santana As pessoas estão vivendo dificuldades Exatamente E isso interage diretamente com a vida das pessoas Então é um pacto pela qualificação Do comércio de Feira de Santana E existem várias celeumas em função disso Os camelôs, aqueles que vivem da economia informal Existem os comerciantes formais Então nessa hora todos olham para o próprio umbigo Não pode ser assim Tem que ser visto num todo Tem que ser visto o bem de Feira de Santana O bem do comércio Às vezes o comerciante formal sai de um espaço maior para um espaço menor Mas faz mais negócio, vende mais Isso é que é o importante O importante é o disciplinamento A reorganização E isso precisa ser feito E é claro que existem os atores envolvidos A Secretaria de Desenvolvimento Econômico A Secretaria de Meio Ambiente De Trânsito A Câmara de Vereadores Enfim, a Prefeitura como um todo Então é preciso que nos unamos Para que esse pacto Seja bom para a Feira de Santana Para que ele seja efetivado Ele é execuível Mas precisa ser efetivado Então nós estamos preocupados com isso E criar meios Criar o diálogo Para que o pacto possa acontecer em Feira de Santana Para o bem de todos Lá em pacto, em benefício O senhor também mostra a sua preocupação E quer fazer algumas mudanças Aí no Conselho O Conselho de Segurança Alimentar É verdade Feira de Santana existe diversos conselhos E alguns não funcionam Pela dificuldade de reunião dos seus membros E o Conselho é um desses O Conselho é um desses O Conselho é hoje Existe 21 segmentos envolvidos Ora, primeiro a dificuldade de você escolher Um representante de cada segmento São 21 Um de cada Depois reuni-los Outra dificuldade Então nós pretendemos Enxugar esse Conselho Diminuir O número de segmentos De representação Para que possa ser Execuível As suas reuniões As suas deliberações E o Conselho É um Conselho importantíssimo Paulão Para a vida de Feira de Santana Porque esse Conselho vivo Esse Conselho ativo Permitirá Que Feira Faça convênios com a União Faça convênios com o Ministério do Trabalho Faça convênios com o Ministério do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Para que venha recursos Eu sou um vereador Que sempre defendi A busca de recursos da União Nós não podemos nos contentar O Executivo não pode nos contentar Apenas com os recursos próprios Porque são limitadíssimos Nós temos que buscar recursos Em outras instâncias Estadual Federal E até internacional Mas eu vou ater-me A questão nacional Então o Conselho É um Conselho Que funcionando Que regulamentado Ele permitirá A celebração De novos convênios E esta celebração De novos convênios É para permitir Melhores tempos Para os nossos munícipes Melhores tempos Paulão Para o povo tão sofrido De Feira de Santana Que você bem conhece Para encerrar Vereador Essa entrevista O senhor também tem mostrado Uma grande preocupação A respeito da segurança E da saúde Em Feira de Santana O senhor tem cobrado Da área de segurança O senhor tem cobrado Do governo Do estado Vereador Olha São questões Que eu acho Que a gente não vai resolver nunca Mas nós podemos melhorar Nós podemos melhorar É uma busca constante E incansável A segurança E a saúde A saúde Por quê? Porque as pessoas Vão sempre estar necessitadas Porque a saúde Haverá sempre As suas demandas Então é preciso Que exista Uma oferta Compatível Na dificuldade De equipararmos Demanda e oferta Mas que prestemos Um bom serviço Tanto o município Como o estado Como a união E na questão da segurança É triste Abrirmos o jornal E vermos Crianças inocentes Sendo baleadas Crianças inocentes Sendo vítimas De perversidades O tráfico Campeando aqui As drogas Crescendo Então é preciso Que haja Uma política De combate A violência E as drogas É preciso Então a segurança No estado da Bahia É lamentável A Bahia Alguns anos atrás Era o estado Que estava lá embaixo Na violência Hoje É um dos estados Mais violentos Do país É triste Ver que as políticas Públicas Para este segmento Da segurança Para este setor Melhor dizendo Da segurança É incompatível Com a realidade Da Bahia